P2 Toma, toma, cara É isso lá, galera, você tá muito humilhado E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gando me trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, rapaziada E hoje a partida ranqueada é na patente Elite, beleza? Contra a cara ali que já pegou Legend, joga em clã profissional Então a rank vai tá bem sana hoje e vai ser em cal, beleza, rapaziada? Vai ser em cal aí com o mano Suécia, com o mano Pique e também com o mano KX, rapaziada Então deixa aquele like padrão que vocês vão ter 7 anos de sorte, rapaziada Então é muitos anos de sorte, deixa aquele like pra você adquirir essa sorte também E se inscreve no canal, tamo rumo com quase 100 mil inscritos E é isso, rapaziada, deixa o like, se inscreve e bora pra partida competitiva E solta a nova intro que tá uma uva, que tá uma delícia, rapaziada Play e gol pra partida competitiva É contra a profissional hein, contra a profissional É contra a cara profissional véi E aí É emulador, não pode nem dar risada É, emulador não pode nem dar risada E aí E aí Vamo lá, eu quero todo mundo na B Eu tô na A Eu tô na B Vai, vai alguém, eu vou na B Eu vou na B Eu vou em uma cabela aqui Eu vou em uma cabela aqui Nossa, que kitzinho apelão Menos 50 a meio, menos 50 a meio já tira a cara eu não vou nem avançar vei vem pro escuro aqui eu to escuro oh entrou alguém em B oh tem um lá ainda no meio fica um B meio não morre, boa levou C4 C4? é C4 se matou bora bora já to aqui já to aqui colado eu to C4 também recua recua ele passou caminho de rata eu fico rata rata é meu rata é meu não tinha rata tem piso ai mano o cara patinetou a base CP ai vei que é isso mano tem que expulsar o cara que é isso mano calmo calmo buguei tudo braga calmo calmo eu sou o cara calmo calmo ele ta no chiu aqui agora não sei ir pro lado ele deve ta indo pro meio acho pra esquerda ta ai ó isso ele foi A vai pro lado vai pro lado safado ele vai direto plantar não sei não acho que ele pulou pro B viu correu piso não é ouro vai ter sim ta ai plantando que ouro cara é tudo elite ah não mano 66 não joguei nada que ouro ta louco sueste que é ouro nossa e do banho sempre não sei eu nem vi que puxa a votação eu até tenho uma ideia ah porque eles expulsaram o cara o que que deu quem foi que juntou o cara ai banho quem foi que juntou o cara ai banho o que que deu é né David já vai matou o tiracara ta jogando com malícia né boy ponte 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 cara eu to cegaço tiracara desce do palácio volta ao corredor a menos 50 subiu no chiu velho a menos 50 sim tiracara aberta pra mim ta tudo pra lá ta tudo pra lá ai mano a eco é eco mesmo ah complicou mas da pra ganhar a eco as vezes mano vai eu nunca devia nunca devia perder essa ai tem arma ai do seu lado guarda porra cara que as meia bonita né vei ta no grafico máximo aqui tem z pegue ele pegue ele da pra ganhar faz h e lá tem h e ah tinha em baixo ah eu fui puxar h e vei não tinha agora eu vou fazer mais um eco só mais um mais um eco só avançar palácio não mano subir palácio os dois ai fica mais safe pof ia dar certo pof porque ah bora o cara ta jogando sozinho lá no set é a primeira também de geral ai? não pra mim é a primeira nossa esse pack j é horroroso mano ele tava no meu time a gente tem muitos p vc voltando bora 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 não tem nada a rua aqui tem rua tem rua tem uns dois tem pro meio 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 tem meio tem meio tem meio peguei meio tem mais um vc 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 pegou, pegou, ta na esquerda ai ta chupo a merda boa boa, agora é nossa, agora é nossa 84 é só uma doença lá que ta jogando bem também, só um só tem um cara jogando e é o cara que nunca jogou na vida ou, ah não ah eles expulsaram o md10 que isso meu filho, calma é isso meu filho, calma pode matar o celular, agora ta lisinho 120 aqui ó, gravando toma 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 bateu melhor mf agora é nossa, agora é nossa 95, cadê a nossa 95, não peguei palaço não, não, pera não c4 é espotado, boa boa é isso ó a sorte, cê deixou menos 96 eu só dei um tirinho no pé dele dropei, dropei dropei alguém, dropei alguém valeu ah já tinha dropado, eu já tinha falado antes ele drope, ele pegou pegou eu desci, meu deus eu peguei sim piso é meu, piso e fonte é meu tem A vai ser A acho que vai ser A 2 2 2 2 2 2 2 eu vou mostrar pro B eu acho que eles vão ver o B nossa boa, combinado ainda você jogou o HE também ali aham, eu dei assistência com o HE você mata aqui, você mata aqui você mata na segunda porta ah no palácio, no smoke GG é isso ó, é só pegar arma que não dá costa esse cara de teco teco doença vamo lá KX mostra que você é o melhor iPad BR 60 iPad de 15 FPS o 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